E aí Veja mais uma vez o gol do Gustavo subiu livre, com estilo, com categoria, de olhos bem abertos e a vibração batendo no peito, sinalizando... Douglas, Kleber, Paul, a bola do Douglas, linha de fundo, acompanha a cobertura do Gustavo, o Barro meteu um gol, cobertura perfeita, olha outra vez aí, perfeita a cobertura do Gustavo. Olha o cruzamento do Carlos César, já estava esperando o Edmilson. Bom, dividiu o Edmilson e ganhou, agora quem tem o contra-ataque é o Vasco. Edmilson contra o Gustavo, ficou isolado, está sozinho o Edmilson. Prendeu o Gustavo, foi o último a tocar na bola lá dos jogos, mostrando também o que acontece melhor por lá, por exemplo, com gols. Carlos César, a chance do Vasco no bate, acompanhou a marcação do Gustavo. Reação da torcida para o Diogo. Subiu o Edmilson, subiu com ele o Gustavo, já vai passar o Marlo. E o Kleber manda para a área, subiu o Gustavo para tirar de cabeça. E aí o Vasco vem com o Edmilson. Na força, na vontade, linha de fundo. Chegou travando o Gustavo. Trouxe para a perna direita, mais um corte na linha de fundo. Tentativa de jogada individual do Diogo Oliveira. E não aguentou, perdeu a bola para o Gustavo. Para o Fernando Viana. E a marcação do Gustavo, já se recompõe a defesa do Ceará. O Gustavo chega com vontade e põe pela linha lateral. Vai, está ficando mano a mano. E o Sérgio Ramírez percebeu isso, olha só. É a primeira jogada dele. Tirou de cabeça e tirou bem o Gustavo. Chega o Esporte pela direita, o cruzamento na área. Tirou de lá o Gustavo. Na direita, Lucas Lima. Faz o passe na esquerda para o Neto Baiano. Veio o cruzamento, foi bem na marcação o Gustavo e tomou dele. Agora é a vez do Ceará no contra-ataque. Aí a sobra de bola do Juninho. Vai dominando na entrada da grande área. Na velocidade, Juninho tocou, travou na hora certa. Gustavo Silva para colocar para esse canto. E o camisa número 11 do Atlético. Teve muito trabalho o Gustavo Silva, mas na hora certa. Acabou fazendo o corte pela linha. Olha o Lima. Ricardo Jesus tentou a passagem pelo meio. Trabalhou bem ali o Gustavo Silva para fazer o corte. Vai pintar o cruzamento na entrada da grande área. Atlético Goianiense correu. O Danilinho mandou na primeira trave. De jeito de cabeça, Tosselli. Quase o Gustavo marcou o primeiro gol. Aí volta ali o Bahia. Torcedor baiano vai se agitando as arquivocadas. Bola aqui na esquerda para Jussandro. Chegou por baixo ali o Gustavo, mandou para fora esse canteio. Cassiano chegando pela direita. Conseguiu fazer o cruzamento. Seria para o Rafael Moura. Zagueiro do Atlético afastou e saiu jogando com o Heron. Morreia. Já passou o Valdívia. A bola vem para ele. Vai lá em cima para cortar o Jaqueiro Gustavo. Felipe mandou pelo alto. Olha o toque de cabeça para o gol. Gol! É gol do Atlético Goianiense. Belo toque de cabeça. Estava junto com ele também por ali. O Patrick encobriu o goleiro Ricardo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Filipe Menezes. Fota na frente. Gustavo. O brasileiro Araújo na frente para a Chiesa. Boa oportunidade para o atacante do Náutico. A marcação é forte, Gustavo. Tiago Neves mais uma vez, chamando o Ellington Ney pela esquerda, o drible para o meio, caiu, dividida com o Gustavo, segue o lance. Já foi para cima da marcação, olha o passe do Augusto. Chegando a linha de fundo, ouve o toque. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto